E aí meus amores, tudo bem com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal das vezes, bora com mais um review de Long Beans, resenha do episódio 4 E olha meus amores, bon apetite para o chefe mesmo, né Brasil? Não experimentou não, gente, devorou o Plauan e devorou com gosto, com vontade, com vigorosidade, com força Brasil E eu tenho certeza que vocês adoraram cada minuto, né gente? Só beijão de Sailube e de Pong, que entregam química top deuses, químicas da Tailândia, espetáculo Coisa que foi tão intensa, né gente? O chefe se aproveitou tanto desse menu especial e exclusivo para ele, que eu não sei nem se Plauan vai conseguir andar no dia seguinte, gente Não, ele não está reclamando e muito menos a gente Eu gostei muito do destaque que eles deram para o Alto nesse episódio, né gente? O Lee provando para mim mais uma vez o como que ele é um ator muito promissor, muito bom, muito técnico, muito consistente Embora a gente não teve muito tempo com o Alto, ele foi um personagem que não teve tanto destaque, gente, mas o Lee segurou a barra demais E eu me emocionei com a despedida dele Quanto ao Metas e o JJ, gente, meu Deus do céu, vocês já imaginam, né? Eu perdi a voz do meu casal, estou extremamente ansioso por ele, gente Já se tornaram aí um dos meus casais preferidos do ano, Brasil, estou completamente rendido aos dois Essa sessão de saca na fisioterapia, sim, gente, meu Deus do céu Garfo de Ben se tornando top deuses químicas da Tailândia, entregando uma atenção palpável E a direção e a montagem dessa cena também estava muito boa, gente Que episódio bom, o melhor episódio da série para mim até agora Bora comentar tudo no quarto episódio de Long Beans O episódio se inicia dando continuidade à cena final do episódio anterior Aqui a gente vê o chefe lá bem próximo do Plauan, né, gente? Ele seduziu muito ele, ele flertou muito com ele Os narizes deles praticamente se encostam aqui Só que no momento que eles vão se beijar ali, gente, o Plauan até já fechou os olhos Até já flexionou os lábios O Abe acaba desistindo Afasta em silêncio aqui Eu sei que alguns de vocês ficaram bravos com o Abe nesse momento, né, gente? E eu também Mas eu entendo ele, né? Ele não queria tomar esse passo com o Plauan, gente Antes de ter certeza dos sentimentos dele, né? A gente viu que o chefe o Abe ficou arrasado, devastado, destruído Com o término dele ali com a sua ex-namorada, né, gente? Inclusive o Nong dele comenta ali que ele mal conseguiu se reerguer depois Na verdade que ele ainda tá tentando superar ela Então eu sinto que ele tem um monte de coisa na cabeça e no coração E não era o momento pra ele beijar o Plauan Eu acho que ele queria ter muita certeza ali Antes de beijar o Plauan Não só pra não machucar ele, gente Mas também pra não machucar o Plauan Porque por mais que não pareça, gente O chefe o Abe se importa muito Então volta a fazer uma sobremesa aqui, né? E essa questão da sobremesa tá ligado aos sentimentos do chefe, né? Ele sempre fazia sobremesa ali pra sua ex-namorada Então ele fazer sobremesa novamente, gente É a série indicando pra gente que ele já está se apaixonando pelo Plauan Que ele já tá tendo sentimentos fortes pelo Plauan Tanto é que isso fez com que ele quisesse cozinhar sobremesa novamente E provavelmente, gente, o motivo do término do Abe com a Calço Ai ali É realmente porque ela decidiu ir estudar no exterior ali O Kai até comenta com o Plauan em um momento que ela desapareceu do restaurante do nada Isso deixou o chefe arrasado e tals Porque ela decidiu ir estudar no exterior E eu realmente senti que o Abe queria encerrar uma história antiga Antes de começar uma história nova Então aqui, gente, mesmo que ele jogue a sobremesa fora depois O que pode representar uma certa confusão nos sentimentos dele Só dele ter feito a sobremesa Já fica claro aqui pra gente que ele está se apaixonando pelo Plauan O Plauan, então, conta para o JJ o que foi que houve E o JJ, qual é a dificuldade de você entender o que aconteceu? Foi um beijo, querido, um beijo O JJ deixa claro pro Plauan que o chefe ia beijar ele Isso pode indicar que o chefe tem sentimentos pelo Plauan Mas ele acabou desistindo no final por algum motivo pessoal dele Ele, então, pergunta se o Plauan tem sentimentos pelo chefe, gente O Plauan nega aqui Fala que apenas está confusa Aham, Plauan, me engana que eu gosto E o Plauan volta tarde da noite ali pro restaurante O chefe repreende ele Só que o Plauan é super rícido aqui Super frio com o chefe, né, gente Deixar claro para o chefe a sua indignação, né O chefe, do jeito dele, vai tentando ceder aqui E o Plauan fala pra ele que ele não gosta de coisas incertas E o que foi que aconteceu entre eles naquela noite, né E o Abi fala pra eles esquecerem o que aconteceu E o Plauan concorda e sai andando, né O que deixa o Abi bastante confuso e irritado E no dia seguinte, gente O Abi tenta ser fofo aqui com o Plauan, né Querendo saber como é que ele está e tal Porque o Plauan continua um casca grossa com ele, né E aí o Abi vai cedendo aqui, gente E aí, do nada, ele se torna o cão bravo, raioso Chefe fogo infernal Quando os outros funcionários aparecem ali, né, gente Isso aí, Lu, tá ótimo nesse funcionário E aí o Kanha conversa com o Plauan, gente E ele revela para o Plauan que o chefe ficou devastado Quando a Cal Suai terminou com ele Que é a sua ex-namorada ali Que ela decidiu ir estudar no exterior Ela saiu do restaurante do Nath E fez com que o chefe perdesse o seu paixão ali pela cozinha E é por isso que ele quer se livrar do restaurante O Abi também chegou a revelar para o Plauan nesse episódio Que a Cal Suai, ela é filha do mentor dele, né, gente Ele só não contou para o Plauan que o seu mentor, ele está doente lá no hospital O Kanha, então, fala algo para o Plauan que é pesado, mas era esperado Que é que provavelmente o chefe o Abi ainda não está pronto para seguir em frente, né Ele ainda não está pronto para pensar em outra pessoa O Kanha falou isso, gente, porque ele quer o Plauan para ele Então foi uma forma indireta dele falar para o Plauan não focar no chefe, Brasil Porque eu acho, sim, que o Kanha é uma pessoa atenta, gente E eu acho que ele nota o que está acontecendo entre o Plauan e o chefe o Abi, né Resta que há dúvida Ele acaba bancando o Cupido indiretamente ou ele não quer bancar o Cupido mesmo Ele quer o Plauan para ele, ele gosta do Plauan e quer separar os dois Ou seja, tem intenções ocultas por trás das palavras e dos gestos do Kanha, né, gente Eu não sei vocês, Brasil, mas eu sinto que a teoria de que o Kanha gosta do Plauan Está ganhando cada vez mais força E o Plauan fica atendendo as clientes ali e o Abi ferve de ciúmes, Brasil Eu adoro ver o Sailube com a expressão de ciúmes, cara, ele entrega muito Como era esperado do chefe fogo infernal, gente, ele é extremamente ciumento Ele sente ciúmes de qualquer um que chega próximo do Plauan E eu estou muito ansioso para ver qual vai ser a reação dele Quando ele vê ali a proximidade do Plauan com o JJ, né, gente Eu acho que vai servir muito entretenimento E o Kanha chama o Plauan ali para almoçar com ele O Plauan vai todo feliz aqui, só que aí quando o Abi aparece O Plauan ainda quer ficar longe dele, né Ele sai sem comer nada, ele fica com fome o dia inteiro O Abi faz uma refeição aqui para ele, gente Só que o Plauan não quer ceder na frente do Abi, né Só que na hora que o Abi vai embora, gente O Plauan come a refeição dele todo feliz ali Ele todo felizinho enchendo o buchinho, gente E o Abi olhando para ele ali escondido Achando ele a coisa mais fofa do mundo Gente, o Plauan é um doce, né Não há dúvida que o Abi gamou aqui, né, gente Amou ver o futuro Hulk dele ali enchendo o buchinho, né Eu achei muito fofo, gente E aí na próxima cena vai ter uma competição ali Quem perder essa competição irá sair do treinamento, né E aí eles têm que fritar ali um ovo perfeito, né Só que o Sib acaba se atrapalhando ali E sem querer deixa o ovo dele quebrar E aí ele implora ajuda tanto do Plauan quanto do Canha Quanto do Alto Só que o Alto finge que nada aconteceu O Plauan toma a iniciativa de ajudar o Sib O Canha decide ajudar também O Abi não interfere, né Ele fica de olho nisso Depois ele até fala que ele avalia tudo, né E aí eles terminam ali as refeições Todas as refeições ficaram muito boas O Abi, gente, de birra Não comentou ali a refeição do Plauan Porque eu acho que ele decidiu usar isso aqui Para fazer com que o Plauan vá atrás dele, né, gente Para fazer com que o Plauan volte a conversar com ele normalmente Isso está incomodando muito ele, gente Sem falar que ele está fervendo de ciúmes, né E sim, gente O Chefe Fogo Infernal nem sempre é justo, né Afinal, ele tem esse nome e não é à toa, né Mas eu gostei que o Nung, que também é um juiz ali da competição Fala para o Plauan que a comida dele estava muito boa, né A gente vê que o Plauan melhorou bastante aí As lolas que o Canha deu a ele, gente Deu muito resultado, né O escolhido para ser eliminado da competição aqui É o autor, Brasil O Abi até acusa ele ali de ser espião do Metas, né Só que na verdade não era, gente Acontece que o restaurante da família do autor Está à beira da falência ali E ele estava anotando ali os ingredientes Que o Chefe Abi usa Os custos de produção e tal, Brasil Para tentar ver se ele consegue salvar ali O restaurante da sua família, né Para levar para o restaurante Ele não é o espião do Metas, gente A gente sabe muito bem, né O espião do Metas é o Plauan Ele consegue explicar tudo ali Mas só pode haver um vencedor, né Não teria como o Chefe Abi manter ele na competição ali Afinal, é uma competição E a despedida dele, gente Foi emocionante O Lee teve pouco tempo de tela Tanto lá em Pit Baby Quanto aqui em Long Beans Mas mesmo poucos minutos, gente Quando o ator é ótimo Como o Lee é Já são o suficiente para ele deixar a sua marca Então mesmo que ele tenha mais destaque aí No Boys Love Que ele vai estar com o Ping e o Nut, gente Que futuramente atinge E dê um Boys Love só para ele, gente Porque ele é um dos melhores dessa empresa Eu sei que é inusitado, gente Mas eu adoraria que o par do Lee aí Fosse o Aon, né Que é o ator que interpreta o Kai aqui Porque o Tiger, gente Embora eu senti uma faísca ali Entre ele e o Lee Eu acho que ele ainda tem que estudar bastante Tem que comer muito arroz com feijão Para chegar a ser próximo do Lee aí Em quesito de interpretação Essa cena de despedida dele, gente O Lee estava engolindo ele na cena Eu não sei como que o Lee se sai na comédia, gente Mas em relação à drama, né A veia dramática dele é muito afiada, gente Eu fiquei muito impressionado com a atuação desse rapaz mais uma vez O Abe, então, mostra o bom coração que o Kaya disse que ele tem E eu já tinha falado para vocês Que por baixo de toda essa casca grossa aí De chefe fogo infernal Tem um coração gentil Ele permite com que o Alto fique ali com as receitas Ele só fala que o Alto não pode plagiar ele em tudo ali E que ele está à disposição para experimentar as receitas Que o Alto fazer Que ele vai ajudar no que puder O Plauan, então, cozinha para o Abe aqui O Abe elogia a comida dele Tanto essa quanto a anterior Fala que o Plauan devia ter mais orgulho de si mesmo Que ele venceu hoje Que ele devia estar feliz O Plauan fala que ele está feliz Mas se sente culpado Porque o Alto é muito melhor que ele E aí o Abe fala que essas coisas precisam de experiência Que a jornada dele só está começando Sobre a questão da culpa do Plauan aqui, gente Também tem a ver, sim, com ele ser o espião do Metas, né Ele sabe que ele não devia estar ali naquela competição E que ele tirou a vaga de alguém Que realmente merecia estar aqui Que precisa estar aqui Vamos ver como que eles vão continuar trabalhando essa culpa do Plauan Nos próximos episódios, né, gente Mas realmente Quando a verdade vier à tona Eu acho que vai ser uma cena muito Mas muito pesada Agora, para o Metas e para o DJ O que acontece aqui É que o DJ chega ali no local onde ele trabalha, né E a chefe dele está puto da vida dela Que ela pergunta se ele fez alguma coisa com o Metas Porque o Metas registrou uma reclamação ali E que se ele postar nas redes sociais Eles estão acabados e tal E ela convence o DJ a ir pedir desculpas para o Metas, né O DJ chega ali no quarto do Metas, gente Mas aqui o Metas está em pleno surto Ele está sendo um idiota, irracional, grosseiro, egocêntrico, arrogante Que a gente sabe que ele é Ele achando que ele sabe mais do que todos os profissionais Que estudaram para isso, né, gente E os médicos não sabendo como lidar com ele, gente Só que o DJ sabe Porque ele não deita para o Metas Ele não tem medo do Metas, gente E isso faz com que ele seja interessante para o Metas E então esfrega na cara dele Porque se ele continuar tratando mal as pessoas, assim Menosprezando as pessoas, ele nunca vai ter ninguém E que ele devia ter alguém para cuidar dele Principalmente na situação que ele está O Metas então pensa Se é assim, é você que eu quero O Metas escolheu o DJ Porque o DJ não abaixa a cabeça para ele, gente Ao contrário, ele bate de frente com ele Ele sabe que independente do Metas reclamar muito dele Ameaçar muito ele Ele vai fazer o que ele acha certo E eu também sinto que embora não pareça, né O Metas respeita o DJ E o DJ respeita o Metas Um respeito mútuo entre eles aqui Debaixo de toda essa animosidade Que acontece entre eles, né, gente Essas brigas de cão e gato Que é maravilhoso para a gente Serve muito entretenimento O Metas sabe, gente Que não tem ninguém melhor para cuidar dele Do que o DJ Porque além de tudo que eu falei aqui, gente O DJ genuinamente se importa No fundo, o Metas sabe Que o DJ não vai cuidar dele só por dinheiro Que ele não é esse tipo de profissional E desperta ainda mais a atenção dele Claro, gente Também tem a questão ali Que ele quer vencer o DJ, né, gente Porque como é que está o placar E isso mesmo, né De quatro Metas, é E aí ele vai até a mansão do Metas E a empregada do Metas Revela para ele O trágico passado do Metas, né, gente Que quando ele estava estudando no exterior Toda a sua família acabou se envolvendo Em um grave acidente de carro E todo mundo foi de base, né Seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova Aqui dá para entender Por que o Metas é um idiota, né, gente Por que ele não se apega a nada Por que ele não vê valor sentimental Nas coisas, nas pessoas Imagina o quão terrível é a sensação De você saber Que as pessoas que você mais ama E as pessoas que mais te amavam Morreram enquanto você estava longe Você não podia fazer nada E você também não pôde se despedir Para ver o porquê que o Metas É tão viciado no trabalho, né, gente É um escape dele ali Para ele não ter que encarar esse sofrimento De estar sozinho Essa agonia de ter perdido a sua família Além disso, gente, eu pensei que provavelmente Ele manter os negócios ali funcionando Os negócios ali no Trinx Talvez ele faça isso Porque é assim que ele acha Que ele vai manter a memória da família dele viva, né Cuidando dos negócios deles ali Outra coisa, gente O fato dele tratar todo mundo mal De ele fazer as pessoas terem medo dele Tem a ver justamente com o medo que ele tem aí, né, gente Que eu diria que foi até um trauma, né O Metas tem uma cicatriz emocional aqui Uma cicatriz que ainda está muito aberta Que é o medo de perder as pessoas Então na cabeça dele ali, gente Se ele trata mal todo mundo Se ele é um babaca Um imbecil com todo mundo Ninguém irá se apegar a ele E ele, consequentemente, não irá se apegar a ninguém Logo, ele não tem que temer Perder essa pessoa O Metas segue sendo o personagem mais complexo dessa história O DJ, então, ajuda o Metas ali A vestir roupas mais apropriadas Para eles terem ali a sessão de fisioterapia Reparem, gente Que o Metas usa o terno de propósito Porque, mais uma vez Ele queria vencer o DJ Eles flertaram muito Quase o tempo todo E sim, gente A gente pode comemorar Porque o DJ respondeu os flertes E sim, a atração entre eles claramente existe O DJ deixa claro para o Metas Que ele não veio por causa de dinheiro Ele não admite aqui Que ele veio porque ele se importa com o Metas, né, gente Também porque ele se compadece com o Metas ali Por conta de saber a situação triste dele ali, né, gente A situação trágica dele De não ter ninguém Da família dele ter morrido e tal Sabe que se ele falar isso E o Metas detectar Nem que seja um pinguinho de pena Nas palavras dele, gente A relação deles ia ficar ainda mais atritosa Do que já está O DJ sabe que o Metas é só um animal ferido Que tá com a flecha ali no corpo, digamos assim Que ele próprio não consegue retirar E que ele precisa de ajuda Ele então fala para o Metas Que um dia ele vai entender O motivo do DJ ajudar ele E a fisioterapia começa para valer, gente Ela foi cheia de sorrisos ambíguos Cheios de troca de olhares intensas Cheios de flechas A mão aqui a colar, gente Aliás, o Metas respira fundo aqui Para ele não ficar excitado Principalmente quando o DJ se aproxima ainda mais dele, gente Eles estão nessa posição que vocês estão vendo na tela O Metas quebra aqui o contato visual fogoso Que eles tiveram aqui Ele não estava aguentando Tem um momento que ele geme Não tenho dúvida que o Metas gostou de ser cuidado dessa maneira, gente Que tem muito tempo que ninguém cuida dele dessa forma O DJ sempre tentando manter contato visual com o Metas São sinais ali para ele, gente Porque, novamente, para mim Ele respondeu os flechas do Metas Um já deseja o outro, né, gente E é maravilhoso, cara O Benz e o Garfield são muito bons E aí ele leva o Metas ali para tomar um ar fresco Ele deixa claro que ele não vai cobrar por isso E ele fala para o Metas Ele quer ajudar ele de verdade E sempre as pessoas precisam fazer coisas pelas outras E esperar algo e troca, né, gente A questão da generosidade que fala E o DJ é muito generoso O Metas, então, encara os olhos do DJ novamente Desvia o olhar aqui Ao ver o DJ respondendo o olhar dele Então puxa o DJ aqui, gente Segurando ele pelo bíceps, Brasil O Metas não é bobo nem nada, né, gente Aproveitando aí a oportunidade que a vida deu para ele Para testar ali os músculos do mozão, né E eu não tenho dúvida que ele adorou, né E aí ele fala para o DJ Toda vez que eles se encontram ali O coração dele dispara descontroladamente Se ele não dispara descontrolado por conta da raiva Seria por algum outro motivo O Metas aqui só foi, né, gente O DJ sente um gay panic aqui E fala o que é que você está falando Sarem que ele entra na defensiva na hora, gente E o Metas percebeu isso Olha o sorriso desse canalho aí E aí depois ele falando que ele queria recuperar rápido Mas não quer recuperar tão rápido assim agora, gente Porque ele adorou ter o DJ ali do lado dele, né Cuidando dele E ele falando para o DJ cuidar dele por muito tempo, né, gente Ah, mano, o nosso empresário está caindo aqui Maravilhoso, cara, meu casal Eu muito preciso mais dele sim, né, gente Mas voltando aqui para o Plawan e para o Abi Para a gente poder encerrar a resenha O Abi leva o Plawan ali até seu local particular E ele faz uma sobremesa para o Plawan Ele fala para o Plawan que essa sobremesa ele fazia ali Para sua ex-namorada Por isso que ele não vende ela ali no restaurante e tal O Plawan fica puto da vida dele aqui, né, gente Se sentindo a segunda opção Só que aí o chefe explica para ele Que o Plawan fez ele querer fazer a sobremesa novamente Mas com outro sabor, né E aí, gente, ele faz o Plawan provar a sobremesa de novo Enquanto fode ele com os olhos Brasil, atenção muito, mas muito gigante aqui Ele não aguenta mais segurar o Plawan também não E a gente também não, né, gente Já estava na hora da gente ganhar esse mimo E aí, simplesmente, gente O Abi começa a devorar o Plawan, Brasil O Cylube não beija o Plawan, não, gente Ele devora os lábios dele mesmo A gente vê que o chefe O Abi estava com tesão extremamente acumulado, né, gente E jogou tudo para fora nesse momento, né Maravilhoso, não estamos reclamando E aí ele come ali os lábios do Plawan, gente O Plawan, então, começa a devolver o beijo na mesma intensidade Os dois começam a se beijar muito ali O chefe O Abi já senta o Plawan ali em cima da mesa, gente O Plawan pergunta para o Abi se ele tem certeza Porque dessa vez ele não vai deixar o chefe parar, gente O chefe não quer parar, não, Brasil Ele quer continuar com força e com talento, né E aí ele começa a beijar o Plawan todo ali novamente Deita o Plawan ali na mesa Devora o corpo dele todo Eles vão se beijando aqui Eles tiram a roupa Depois que o chefe devora o Plawan ali na mesa A gente já carrega ele para o sofá Sailor Bipon só entregando um beijão mais maravilhoso que o outro E enquanto eles estão ali na sacanagem, né, gente Matando o que estava matando eles E a gente também O Metas manda uma mensagem para o Plawan Mandando mais uma parte do pagamento, né Nesse momento o episódio chega ao fim Gente, eu estou muito ansioso para o próximo episódio O cara, em falar dele Eu irei comentar a preview dele para vocês agora Mas respeito que nunca é a história do próximo episódio Se você gostou do vídeo até aqui Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal e clique no sininho Beijão, para você que ficou comigo Bora detalhar a preview do episódio 5 de Long Beans A preview abre com o Ab e o Plawan na arte O Mara Pelado novamente O Plawan revelando para o JJ que ele dormiu com o Ab O que ele deveria fazer Que ele não quer mais fazer isso, né, gente Ou seja, ele já se apaixonou pelo Ab E ele não quer mais enganar o Ab ali Ele não quer mais ser o espião do Metas Mas ele está numa encruzilhada ferrada aqui, né, gente Porque tem uma multa muito gigante ali Se ele desistir, né E a gente vê o Metas perguntando para ele Se ele tem algum plano para ele vencer a competição O JJ é sincero com o Plawan aqui Quando fala para ele que antes dele confessar o amor dele Ele deveria confessar os seus pecados, né Ou seja, ele deveria contar a verdade para o chefe o Ab Antes de continuar prosseguindo nisso que está acontecendo entre eles Porque provavelmente o chefe o Ab vai ficar muito triste E talvez isso entre eles termine Só que mesmo que essa possibilidade exista, gente É muito melhor se ele for honesto Se ele for sincero com o chefe o Ab Do que o chefe o Ab descobrir de outra maneira E aí no próximo corte a gente vê o Ab querendo devorar ele mais uma vez, né, gente Ele falando para o Plawan ali que ele estava feliz na noite anterior Eu sinto que o Ab e o Plawan vão ser dois coelhinhos, gente Eles vão fuder em tudo, em qualquer lugar do restaurante Não, não estamos reclamando E aí a gente vê o Metas falando para o JJ que ele consegue cuidar dele mesmo Só que ele toma um tombo ali, gente O JJ segura ele, os dois caem no chão E o JJ cai com a boca no filho do Metas, né, gente Isso mesmo, gente O JJ caiu com a boca na anaconda do Metas Pra ser sensacional, vai ser muito bom O grito de assustado que eles deram aqui Gente, não sei porquê, Brasil Daqui a pouco o JJ vai estar se esbaldando E o Metas adorando, entendeu? É só Sua cena, a Calço Ai está de volta O Ab está surpreso O Canha também, gente E a cara do Plawan aqui, gente Azeda de vinagre, gente Mas é muito ciúmes É muito aquela ideia de que ele vai esfregar O rosto bonitinho da Calço Ai na navalha ali Se ela ousar tocar no marido dele, né, gente Ela que ouse Gente, eu tenho certeza que o próximo episódio Vai ter muito entretenimento, cara Que o Plawan com ciúmes vai ser muito legal Eu estou muito ansioso para assistir E vocês estão ansiosos para o próximo episódio? Não estão? Comenta tudo aqui para mim E bora escutir Eu estou demais, gente Eu espero que eu tenha ainda mais aí do Metas e do DJ, né, gente Meus preferidos, né E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Me acompanhe também nas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima, meus amores Um beijão Bye, bye